Música Meu lema Ninguém se excuse de fazer o bem Sob o pretexto de que é pequenino Pois cada qual algum recurso tem Para valorizar o seu destino A solidariedade é como um hino Que felizes cantamos Quando alguém de nós recebe o bálsamo divino Que um gesto amigo e fraternal contém Em face do processo social Trabalhar sempre pelo bem geral Constitui um sagrado dever nosso O meu lema de vida assim descrevo Se não posso fazer tudo o que devo Devo ao menos fazer tudo o que posso Do livro Onde Está Deus José Soares Cardoso Meus queridos amigos Nós estamos aqui para mais um Café com Luz Sarau Dentro do Café com Luz Esse é o momento em que a gente traz A arte, a poesia, a música E como vocês já podem perceber Nós estamos aqui com outros jovens Além do que eu aqui, né? Verdade, já discutimos muito a respeito disso Deixa eu apresentar essa turma aí Para os nossos telespectadores Nós vamos começar aqui com o Rafael A Laís e o Léo Que são do Canto do Jovem Tudo a ver com a gente Pois é, a gente vai fazer esse Café com Luz Vocês vão trazer o trabalho Mas eu gostaria que vocês falassem Em vez de eu apresentar Quem é que quer falar O que é o Canto do Jovem De onde é que vocês são De que estado, né? O pessoal ainda não sabe De onde é que é Vamos lá, quem começa? Vamos por ordem de experiência nessa vida Começando rapidamente O Canto do Jovem Ele acontece na Federação Espírita Brasileira Lá na FEB Aqui em Brasília, né? DF E a gente É o momento antes da juventude Onde reunimos os jovens Os evangelizadores Pessoas também que às vezes Estão passando e querem ter esse momento Que a gente chama de alegria cristã Que é o momento de Tocar a música Às vezes ler uma mensagem Acolher o jovem que chega na casa Antes dele ir pra Pra aquele momento com o evangelizador Com o facilitador dele E só pode cantar vocês aí Que é um grupo, uma banda A gente tava brincando Que ia provocar vocês assim Ou um dos objetivos desse trabalho É fazer com que Segundo o Jota Quest Pra todo mundo cantar junto Como é que é isso? Eu acho que A gente é bem exigente em relação a isso A gente abre até edital E um pré-requisito É a disposição Ah É só o único pré-requisito Que a gente tem Então até eu pode? Com certeza Sábado Sábado Pra poder Até pra eles não ficarem com vergonha A gente põe um adulto lá na frente Pra poder Começar lá E ficar lá desimpedido Pra ver se eles vêm junto E acompanham E todos começaram Como jovens Tanto o Léo Tanto eu e a Laís Nós entramos no canto Quando eram jovens E com o decorrer do trabalho Gente, vocês estão me assustando Quando vocês eram jovens Eu me senti um ancião aqui Explica esse negócio direito aí É porque o jovem é adolescente Na juventude espírita Tem uma classificação A faixa etária Que vai, se eu não me engano Dos 13 até os 21 Quem passou de 21 Não tá na sinectude não É só não encaixa Só pra explicar, viu gente? Não, mas a gente fala de jovem Segundo a classificação Na casa espírita Que inclusive segue O do governo brasileiro Que o jovem é de 13 a 21 anos 13 a 21 Então nesse sentido Que a gente fala que é jovem Mas eu considero ainda Como jovem de espírito Com certeza Pois é, a gente já brincou aqui É piada velha Mas eu sou jovem Só há mais tempo Que vocês, só um pouquinho Então tá bom Não tem esse problema não Uma outra questão Que a gente também Eu cutucava no bom sentido Antes É que tem gente que acha Que essa música É só pra gente preencher Um espaço proforme Antes de uma atividade Lúdica De instrução Da mocidade É mais do que isso Vocês também percebem? Ah, mas é porque Tem o conteúdo espírita Mas eu acho que Penso Acho não Penso que a música espírita Ela pode ter um papel Muito maior E mais importante Nesse sentido E quando a gente fala Alegria cristã É porque Por favor, né gente Não pode ser uma coisa É por aí mesmo Eu tô só forçando a barra Pra gente poder fazer Um café bacana aqui Quem quer falar? Não, é um ambiente gostoso Pra gente mesmo A gente tá aqui até hoje Mesmo tendo saído Da fase de evangelizando Pra não usar o termo jovem Porque faz bem pra gente Quando a gente tem ensaio No meio da semana Por exemplo É o espaço É o momento Em que a gente quebra Aquela semana Parada Aquele momento De tensão Estar junto Estar cantando E estar sintonizado Numa vibração Que é muito superior Aquela do que a gente tá No nosso dia a dia Porque muitas dessas canções São praticamente preces Faz bem pra gente E a gente quer passar Esse bem-estar A gente quer trazer Essa sensação De alegria De felicidade Pra o evangelizando Pra o pai Que chegou junto Pra o evangelizador Também se sintonizar Pra hora de dar aula Então assim É uma situação É um momento De festa Na verdade É um momento De festa Que a gente tem Toda semana E um momento De confraternização Você falou em festa A gente tá aqui com água Café com luz Apesar de não ter O cafezinho hoje aí É uma Só pra gente poder ilustrar Quando a gente tá Com sede A água Refresca Do ponto de vista espiritual A gente tá alegre Por estarmos juntos A música Ela funciona Quase como Uma grande prece Do coração E ela tem condição De quando a gente Entra nessa sintonia E quando é cantada Junta A gente já vivenciou Várias vezes isso É bacana Porque você começa Qualquer atividade Num outro nível Num outro patamar Talvez seja uma diferença Dos grupos A gente tava brincando Negócio de banda Que a banda também Tem essa situação Mas É diferente Quando você mobiliza As pessoas A cantarem junto com vocês Nós estamos batendo papo Eu vi ali o Vitor Jogando a plaquinha Pra gente Vamos cantar A primeira música A força do bem Eu li que o nosso lema Aqui é fazer tudo que pode Dentro do que a gente Pode fazer Vamos fazer aí A nossa parte Vamos A força do bem Isso mesmo Exatamente A música é do grupo Bem Que é de Espírito Santo Que é um estado Que tem muita tradição Na parte musical Então é um estado Que tem uma música espírita Muito bem desenvolvida Então a gente tem muita música Do grupo bem Na nossa partinha Vamos lá Vamos lá Só não vou cantar junto agora Porque ainda não aprendi a letra Eu chego lá Vamos lá Tudo bem Fica pra próxima Me perguntam de onde vem Este olhar firme e seguro Quando tudo é desafio Quando tudo é tão escuro As respostas que eu tenho Se encontram neste mundo A certeza que eu sinto É o meu porto seguro Eu me encerco Eu vigio Eu me importo Eu procuro Persevero Acredito Eu transformo Este mundo É na força do bem Que eu me apego E caminho No poder que mantém Meu coração Protegido E não há nada 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 a temer Pois a força Pois a força do bem É o maior poder É o maior poder Força do bem Eu me apego E caminho No poder que mantém Meu coração Protegido E não há nada 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 a temer Pois a força do bem É o maior poder Muito bacana Eu fico prestando atenção também na letra Quando a gente canta essa música Eu sei que às vezes a gente está muito distraído Mas você está... Vamos cantar qualquer coisa, né? Tem que ver o conteúdo Com o comprometimento também De levar a mensagem espírita Nessa música mesmo Eu queria fazer dois destaques A força do bem E o coração protegido Bonito, né? De fato Vocês sentem isso Ou é só no momento que a música Abre todos os canais espirituais No bom sentido A gente recebe Aquele fluxo de energias boas Faz a sintonia com a espiritualidade superior Sim Mas a música No ponto de vista dessa mensagem Essa força do bem Isso faz... Vocês já sentem O dia a dia Quando vocês tentam fazer a disciplina De um comportamento melhor De vibrar positivamente Do desafio da relação Isso traz realmente essa proteção? Eu estou cutucando no bom sentido Porque às vezes é difícil, né? Ou só fica bacana Da porta da casa espírita pra dentro O que a Laís falou mais cedo Foi sobre a peça Como... A música como uma forma de prece, né? E pra mim Eu acho que isso se encaixa muito bem Porque a música me atinge muito, sabe? Toca muito a alma Então nos momentos de dificuldade Normalmente eu começo a cantar uma música Eu penso... Eu penso a gente na letra Uma música Ou então na melodia Aquela coisa tranquila E consigo me harmonizar com aquilo, sabe? Então é até um convite Que a gente faz pros nossos jovens, sabe? Que às vezes a gente fica no automatismo, né? Você está tocando a música lá E a gente não pensa na letra, né? Isso E a letra que tem um tesouro Que não é escondido, né? Porque muitas vezes a gente esconde Só pensando no ritmo Deixando-se levar pro automatismo, né? Eu acho que tem muito a ver também Com a situação e com o contexto do jovem Porque a gente aqui, né? A gente já passou dessa fase Mas não faz tanto tempo A gente sabe que Quando a gente está numa idade Em que a opinião do outro importa muito E saber que a gente tem amigos Que tem os mesmos valores que a gente Saber que a gente tem pessoas Que estão nos acompanhando No nosso caminho O Rafa, por exemplo Ele foi da minha turma de evangelização A gente fez toda a juventude junto Infelizmente E assim É muito bom saber Que tem pessoas Que a gente não está sozinho Porque às vezes O mundo faz a gente pensar Que a gente é o bobo Porque a gente não aproveita As mesmas oportunidades Da mesma forma que os outros E não tem nada a ver Eu estou bem O meu coração Ele está protegido Eu estou feliz Porque ao meu redor Eu estou rodeada De pessoas que estão Pautadas no amor ao próximo Que estão tentando fazer o bem Que estão querendo ser melhores Entende? Então Isso faz com que eu me sinta melhor Também Por ser E por buscar O que eu estou buscando Vocês ouviram a campanha Do nosso pão de queijo, né? A gente vai para um pequeno intervalo Vai ter um pãozinho de queijo Aí para a gente Vai dar até quem quiser Tomar um cafezinho Porque aqui a gente queria Simplificar também Mas é isso aí A gente vai fazer esse intervalo A gente vai voltar Com mais força do bem Não a música Mas a força do bem Do canto do jovem Para o segundo bloco Desse café com Luiz Sarau Com o pessoal da Feb Esse grupo bacana aí A gente volta já já O primeiro passo pode se dar hoje E tudo será luz que vai te acompanhar É sempre um gigantesco poder de transformar O primeiro passo é um marco de passagem É um ato de coragem De quem quer acertar O primeiro passo é viver de dentro Então o sofrimento começa a aliviar Perdoar alguém Amar alguém Se amar também É o passo Perdoar alguém Amar alguém Se amar também É o passo Tem que bater palma Não tem jeito Você é uma pessoa muito boa mesmo Muito obrigado A gente pelo menos Finge bem Estou brincando Quem é que quer falar um pouquinho Dessa música O primeiro passo Ah sim Essa música É o primeiro passo É da banda O Grupo Bem Que é a grande banda Que a gente falou Do Espírito Santo E composta Pelo André Pirola A gente conheceu Essa música Na Combrage Que teve Nacional Combrage? É Explica aí Eu até acho que sei Explica aí O que é a Combrage? Foi o encontro De De Mocidades Espíritas Que teve A que a gente foi Foi aqui em Goiânia Mas já teve A Sul E a Nordeste também E a nossa foi Do Centro Então tinha A gente de Brasília O pessoal da Federação Do DF Porque estava a FEB O pessoal da Federação Do DF Mas o pessoal Do Mato Grosso do Sul É porque é a Centro Mas não segue A divisão geográfica É não é a Centro-Oeste É só de algumas Alguns estados As regiões São diferenciadas Isso E é uma confraternização Que surgiu Com o Leopoldo Machado Muito antigamente Naquela época Que a juventude Estava bombando E ficou um tempo Inativo E esse evento Essa Combrage Que a gente foi Foi quando voltou A ter esse evento E depois começou A ter a Sul A Norte A Nordeste E agora A tendência É que volte a ter esse evento Que é muito interessante De juntar as juventudes Do país Mas eu te interrompi Perguntando a Combrage Aí você falou Que vocês aprenderam Essa música É A gente conheceu lá Com o pessoal Do Espírito Santo Porque a gente Basicamente a história é A gente se encantou Com a juventude Do Espírito Santo A gente nunca tinha visto Jovens Tão animados Que traziam Uma energia Tão positiva E a gente Ficou inspirado Aquela coisa A gente quer Que os jovens Da FEB Sejam assim também E acho que foi Até um pouco Do que me impulsionou A entrar no canto Do jovem Porque eu queria Ser aquela jovem Eu queria ser Aquela jovem animada E eu queria Ter esse efeito Diante dos jovens Que eu encontrasse Por aí Ser aceiteira Dessa alegria Dessa felicidade Em Deus Essa alegria Cristã Eu vou fazer um trocadilho Se ficar ruim Pelo amor de Deus Me desculpem É o pessoal Do Espírito Santo Com a alegria Do Espírito Santo Não tinha como dar errado Seria exatamente isso Essa alegria íntima Essa felicidade Que é mais do que Uma animação É por aí, Léo? É, você pega Que todo estado Tem a sua qualidade Seja musical Teatral A música Conquistou a gente Como a Laís falou E assim É muito interessante Você pegar O primeiro passo Igual a gente Estava comentando No bloco anterior Você pegar uma música E colocar como Uma trilha sonora Da sua vida Não falando que Isso vai ser A música que vai tocar Em todos os momentos Mas no momento De dificuldade No momento que você precisa Você consegue Lembrar daquela música Você consegue Lembrar às vezes De um momento Onde você conheceu a música Que seja um encontro De jovens Seja na sua casa espírita E você usa isso Tanto como uma prece Que foi A gente comentou isso Como Aquilo que vai te proteger A gente Às vezes faz algum encontro Com jovens Para ir fazer uma ação De levar uma roupa Uma comida Alguma coisa assim A gente canta A música Força do Bem Aí você começa A pensar na letra De poxa A Força do Bem Afinal Ela é maior ou menor Que a Força do Mal Então a gente começa A ver que a gente está Usando a música Ela entra como Uma estrutura Para tudo que a gente faz E na vida E na vida é assim A música Você consegue colocar Várias músicas Para vários momentos Da sua vida Isso aqui me ocorreu Com o que você está falando Agora Pelos estudos Que a gente já tem E não só dentro Da doutrina espírita Mas outros estudiosos Valorosos Das antigas escrituras E do novo testamento Eles cantavam As escrituras Não eram só os salmos Até porque era muito difícil Ter acesso Às escritas São pouquíssimas pessoas Que podiam escrever Era muito caro Então a tradição oral Era muito forte E uma forma E a gente sabe disso Da gente gravar muito forte Um conteúdo É com a musicalidade Então você tem Ritmo Você tem poesia Então é mais do que Essa animação Quando a gente pega Letras preciosas dessas Que tem um contributo Da poesia Da inspiração Inspiração divina Do bem Você consegue fazer Com que determinadas mensagens Você grave A ferro e fogo Na memória Acho que a música Tem esse papel também Com certeza Não é um recurso E aí a gente Ah, esse negócio de cantar É só para os jovens Eu não quero envelhecer nunca Viu gente Nesse sentido Dia desse no centro Foi uma palestra E teve uma música antes E logo depois A palestrante falou Como aquelas cordas vocais Tinham produzido Um remédio Para todas aquelas pessoas Que estavam ali ouvindo Então assim Muitas vezes a gente vê a música Como as vezes Ela está só cantando Mas outras estão recebendo Aquilo como Um remédio mesmo Uma forma de melhorar Alguma coisa Estava sentindo Abatido por algum assunto Que seja E recebe a música Como um alívio É até o impulso Você lê o poema Que fala sobre o hino E sobre fazer tudo o que posso Essas músicas Elas nos impulsionam Exatamente a fazer isso Uma música que diz Que você tem que se agregar A força do bem Que é isso que vai te levar A fazer mais A ser mais Ou uma música Que te inspira A dar o primeiro passo Elas tem exatamente O efeito de te impulsionar A fazer o bem A seguir sendo mais E a buscar ser mais Às vezes a gente acha Que não dá conta De fazer tudo de uma vez De ser tão melhor Mas dá o primeiro passo Olha ao seu redor Vê quanta gente Está fazendo a mesma coisa Tudo isso Acaba fazendo com que a gente Valem E impulsiona mesmo A gente fazer isso Bom Vamos ao segundo passo Pelo menos no café Vamos mais uma? Vamos Gente, me deu um branco Ajuda aí Como é o nome da música Que nós combinamos? Amizade Eterna Hã? Amizade Eterna Vocês não ouviram? Amizade Eterna Nossa, lembrou bem Um espírito Sobrou o nome Ouvi um espírito encarnado Os vão meter Não, os vão meter ainda não Amizade Eterna Com o canto do jovem Vamos lá, meninas Mais um Amizade Eterna Eu conheço há quanto tempo Te conheço Mas é tão familiar Quantos planos já fizemos E faremos Como é bom reconhecer Como é bom reconhecer No fundo eu já esperava por você Só não imaginava te encontrar assim Um brilho no olhar e um sorriso inteiro No fundo eu já esperava por você Tão mágico quanto o frio que aquece Tão forte quanto a distância que une nossos corações Amizade Eterna Sob os olhos de Deus Amizade eterna No fundo eu já esperava por você Só não imaginava te encontrar assim Um brilho no olhar e um sorriso inteiro No fundo eu já esperava por você No fundo eu já esperava por você Só não imaginava te encontrar assim Um brilho no olhar e um sorriso inteiro No fundo eu já esperava por você No fundo eu já esperava por você No fundo eu já esperava Por você Gente, a gente ouviu a plaquinha ali subindo pra gente Tem o que, uns dois minutinhos? Isso, uns três, tá bom Rapidinho, quem é que fala um pouquinho antes da gente pegar Antes de dar um abraço em vocês Pra gente fechar esses nossos cafés Faltou a gente falar sobre a música Ah, foi isso aí, ué Ah, desculpa Não, desculpa não A música é Amizade Eterna É do grupo Ceareiros E eu não sei qual que é o estado Mas é o Espírito Santo Deve ser Foi aquela do aeroporto que você estava falando Isso Você quer contar um pouquinho? Conta aí Sim, eles contaram pra gente também na Combrage Que essa música foi feita depois de um encontro Entre jovens de... Ai, desculpa Do Espírito Santo e os de Goiânia E na volta, né Os jovens do Espírito Santo Eles ainda Tocados por aquela Aquela emoção do encontro Eles acabaram compondo essa música E pra gente Ela Ela traz uma mensagem muito boa, né De que essas pessoas que a gente está encontrando Elas não estão nas nossas vidas por acaso Elas já estavam lá Em outras encarnações E a gente acabou se reencontrando Pra continuar nossas histórias juntos Quando a gente se debruça Sobre a vida no seu sentido mais amplo Não só limitado A gente vê que não existem coincidências, né Esses encontros Eles podem ser mais saborosos Se a gente abrir esse coração protegido Se a força do bem estiver presente Aí a amizade eterna ficará para sempre Desculpa a brincadeira Mas é só fazendo o link Gente, de coração Uma alegria, uma satisfação Eu espero que esse clima de descontração Que faz parte do espírito jovem E que não deve abandonar o coraçãozinho de vocês Tem mais gente no canto do jovem aí, não tem? Tem muito mais gente Então sintam-se todos abraçados É muita gente ou dá pra falar quem é que faltou? É um grupo de 15 pessoas Então dá um abraço geral Porque não vai dar tempo Porque já subiu a placa de um minuto Mas eu quero agradecer em nome da FEB, da FEB TV Do Café com Luz Essa participação super carinhosa E que todos que estejam nos assistindo Entendam que a música pode significar muito mais Que a alegria Ela não se indisponibiliza com a seriedade do trabalho Que vocês estão levando E com essa alegria, esse prazer de estar encarnado Viver, viver o bem, viver a doutrina Um beijo no coração de todos vocês E de vocês também que nos assistem Até o nosso próximo Café com Luz E aí